E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais, bem para quem não me conhece, eu sou o gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. E se você é novo por aqui, por favor, não deixe de me seguir lá no Instagram e subscrever aqui no YouTube. Dá essa força, bora crescer e é isso aí, vamos lá, vamos que vamos que é de graça, hein? Show galera, hoje vai ser um Unbox da 4Music, acabou de me enviar mais um brinquedinho aqui novo para a gente poder fazer o review aqui no canal. Então depois da vinheta, bora ver o que a 4Music mandou para a gente, tá bom? 4Music, muito obrigado, grande abraço. Bora lá, roda a vinheta! Show galera, é isso aí, estou aqui em mãos com o que o grande Alexandre da 4Music me enviou. E se você está procurando modelos diversos de gaita, marcas, acessórios e tudo mais, além de outras coisas também para instrumentos musicais, não deixe de entrar no site da 4Music. Vou deixar aqui o link do site na descrição do vídeo também, entra lá porque o preço lá vale a pena, viu galera? Não é por nada não, mas vale demais! E tem o meu cupom também, gaitista RB, você ganha 5% de desconto, beleza? Bora abrir então aqui! Muito bem embalado galera, como sempre, o pessoal lá trata as suas mercadorias com muito carinho, com muito cuidado e isso é excelente para a gente ter um instrumento tão sensível, né? Chegar bem embalado aqui vale demais! E olha o que chegou aqui para mim! Uma Big Six da Saido! Oh, top, top, lacradinha! Ó, abre igual uma sardinha aqui, que legal, que legal! Eu não sei se eu abro agora ou se eu abro no review. Eu vou abrir agora para poder mostrar o que tem aqui dentro, né? Porque senão, né, diga-se de passagem, né? Então eu vou abrir e no review eu faço uma averiguação maior para vocês, tá bom? Bora lá então! Ela tá aqui ó, igual uma latinha de atum, tá aqui ó, latinha de sardinha, né? Então vai aqui, olha só, que bacana! E puxa, olha que legal, muito top! Muito massa! Então, ela vem, tem uma embalagem aqui protetora que eu vou tirar, tá? Na embalagem para as laterais, para a gaita não ficar batendo demais. E vem também com este acessório para você poder guardar a sua gaita, pendurar no pescoço, ou tocar aqui segurando, né? Porque eu acho isso aqui muito importante, porque como é uma gaita muito pequena, você pode engolir a gaita. Então, segura, aí você tira ela, tá? É, tá bom! E que som, hein? Que som! Em dó maior, é isso aí! Show! Vou tocar no review para vocês ficarem curiosos, tá bom? Show, galera! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Muito legal! Obrigado, For Music, por esse presente aqui. Para mim e para vocês aqui conhecerem ainda mais essa gaita, essa marca que é uma marca tradicionalíssima. Vale a pena demais, tá? Então, obrigado mesmo, tá? Muito obrigado aqui. Então, no vídeo do review, venham com mais informações sobre essa gaita. Não percam esse review. Grande abraço, obrigado por sua audiência e sua paciência. Bora estudar e bora tocar. Fiquem com Deus, uma semana abençoada para todos vocês. E até mais. Uou! Tchau, tchau.